Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aula de F.E.O. Estúdio. E essa você vai aprender como fazer beat de Kuduro. Kuduro está a tocar no momento. Quem vos fala é Tony Wilson da Cruz. E o meu nome já está lá na descrição. A minha rede social está na descrição. Se eu quero aprender como fazer beat de Kuduro. Primeiramente tens que ter em conta que o beat de Kuduro tem que ter 140 a 150 BPMs. E primeiramente tens que ter em mente também que para ter beat de Kuduro é necessário nós ter esse efeito. O Kicks. O outro Kicks. O cooler. O clap. O bongo. O snare. Mais um snare. É só você decorar os nomes de cada, porque aqui está muito visível para ti. E eu estou usando um dos plugins da Purit. Um dos plugins bem achegados. E temos mais um clone desse mesmo plugin. aqui. E aqui tem um tomzito. E nós vamos fazer o teste. Primeiro a gente vai começar com o Kicks. O Reis. O Reis. O Reis. O Reis é basicamente assim. E temos aqui o Kicks maior. Temos Kicks menor. Temos o bongo. Para vocês verem melhor como foi feita. Nós usamos aqui o Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Tudo é convosco. É só vocês apreciarem como está sabendo. E vamos fazer o teste. Aqui está o bongo. Temos aqui o snare. Temos o outro. E nós aqui. Para estar mais doido vamos acrescentar. Vamos lá ver como é que vai ficar. E aqui temos o Purit. Esse meu mouse é ser muito. Você tem que ver com esse vídeo. Temos aqui o Purit. Nós estamos a usar aqui. É normal. O Outset. E o barulho beleza. Não sei tocar. Mas já dá para improvisar. Vamos lá. E temos o outro. E nós vamos fazer a junção. E aqui já dá. Dê-te que nós estamos aqui para agradar a você. Tchau. 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 Tchau.